Campeões, papoeto, papoeto, véi! Molo! Molo! Só deu! O meu coração te nega a seitar. O meu coração te nega a seitar. O que? Mãe, tá ocupada? 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 Só foi eu quem perdi o nome e quem foi largado na minha espera Eu sei que minha vida dela começou a seguir a ver E com o meio pro final E ela tava mais linda e cada vez que eu olhava O ciúme só tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro Implorei pra voltar Não me mande ir embora Só fez uma sua filha na sua filha Nenhum corno Vai ter que me aceitar de volta Não, não Vamos marchar a luzinha E ela tava mais linda e cada vez que eu olhava Essa música é boa Deixa aí, cara Vai ter que me interessa, verão? E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que isso, véi? Ah, mano, eu dei jogar solo, véi. Boa, vou chamar o Souza, véi. Nossa, eu tenho que entrar no ato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou esperar esse corno sair. Tchau, tchau. 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 Não, viado Oi Não quero comer Ah, louco Vou adicionar o viado Brincar de ser eu Brincar de ser eu E o calor de um momento apenas aprecio quanto sou valho Lembrei do pé na terra hoje, nós voltamos para esparma No embate assim, caralho O som está no tarro Já estou aqui no time sem camisa, agora estou na fina meus filhos Da velha charona da fina que faz do dia a dia Como minha coroa dizia Que tudo isso eu faço na vida O que você fazia Que é o que você quer regia Eu tenho esse corno, o que ele está falando? Tem não Brincar de ser eu Brincar de ser eu Agora não, mãe Agora não, mãe Você já falou isso Ih, meu ar travou O que aconteceu, véi? Terramo Tchau, tchau Tchau